As marmotas de Nova York e Pensilvânia não chegaram a um acordo nesta segunda-feira sobre a Estação das Flores nos Estados Unidos. A primeira acredita em um inverno curto. Já a marmota da Pensilvânia acha que o frio ainda tem fôlego. As apostas aconteceram no dia da tradicional cerimônia conhecida como Groundhog Day. Phil, a marmota de Punxsutawney, onde desde 1887 é celebrado este curioso prognóstico, viu sua sombra pela manhã, o que significa, pela tradição, que o inverno vai durar seis semanas a mais. Em contrapartida, Chuck de Staten Island, uma marmota do sul de Nova York, não viu sua sombra, o que indica uma chegada mais rápida da primavera. Segundo uma velha lenda alemã, se uma marmota vê sua sombra em 2 de fevereiro, o inverno dura mais seis semanas. No caso disso não acontecer, a primavera chega antes.